Bom gente, já que vocês votaram, ela ganharam. Hoje a LAC 17 vai estar lavando 7 cobertas. Com sabão brilhante, limpeza total e o amaciente Downy Infusion Calme. Eu vou ligar na tomada, quer dizer o disjuntor. Vou ligar a máquina. E eu vou deixar a linha enchendo. Aqui tem a saia de cobertas, que eu lavaria ou na LITEL ou na LAC. Bom gente, o Inteler já está aí. Vou colocar um pouco de sabão diretamente no fundo. Por ser muita coisa, vou dando uma misturada. Aqui tem uma manta. Vou colocar fazendo com que as duas pontas se encontrem. Segunda manta. Ponta se encontrando. Terceira manta. Essa daqui é a maior manta. As pontas se encontrando. Sim, eu estou apertando para caber mais. Isso daqui que é diferenciado. Não sei como que é o nome disso. Podemos falar uma manta de outro país. Quarto. Tem mais um. Esse daqui é o quinto. É igual rosa, só que muda a cor. A gente está colocando um pouco de sabão em cima do azul. Agora eu vou colocar o sexto. Uma coberta de casal. E agora eu vou colocar a última, que é a sétima. Isso daqui é uma de casal, um pouco maior que essa amarela. Essa é a carga de hoje. Bom gente, para lavar essa carga nível hidredom, vou utilizar o programa Camibonho para poder adicionar o turbo. Não vou colocar o amacente agora. Ou coloco? Vou colocar. Ou não. Porque o primeiro enxágue já começa naquela agitação lerda. E o primeiro enxágue não vai fazer nada para isso aí. Não vai enxaguar. Para a roupa eu até deixo, porque ainda dá para movimentar. Até o nível médio. Passou disso, também já não faz nada. Ó, acendeu aqui o duplo enxágue, eu vou tirar. Para deixar ela fazer um enxágue normal. Depois eu programo para fazer de novo. Esse sistema que dilui bem o sabão, né? Invidredom, Camibonho. É gente, agora, assim que ela enxer, eu volto. Está meio frio aqui, deu uma esquentada agora. Tirei já a blusa. Tirar umas fotos aqui para postar no Instagram. Bom gente, ela começou a fazer aquela agitação para molhar a carga, né? Para já ir mexendo na água que ela já colocou no fundo. Quero deixar mais ou menos assim, de um jeito que eu consigo pegar o dispenser e ela agitando um pouco. Essa é a agitação normal, sem turbo, dos níveis baixos. A agitação molhando a carga, assim, ela só faz nos níveis mais altos. E eu acho que vai faltar a sabão. Agora, ela vai encher até atingir o nível. Bom gente, o lavador atingiu o nível. Deixa eu acionar aqui a trava. Vamos ver o que vai virar essa lavagem. Vamos ver o que vai virar essa lavagem. Ela está empurrando essa coberta para cima. Ela levantou aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Vai! Vai! Vamos lá. Vamos lá. Estou ajudando minha mãe e o celular ele estava quente e ele acabou que tipo assim, ele foi escurecendo a tela e chegou a hora que ele desligou. Vou ficar aqui perto agora para não acontecer mais isso. Olha só, mas ela já tombou o cobertor amarelo que estava em cima aqui para o lado, o amarelo que eu coloquei embaixo desse já está aqui, as mantas que eu coloquei lá embaixo estão subindo para cima. Ou seja, as mantas já foram esfregadas. Agora então ela parou para o molho, eu vou deixar ele executar. Bom gente, ela já saiu do molho, já fez algumas agitações, estou gravando aí mais algumas agitações do molho para vocês. O verde que eu coloquei em cima já desceu, o amarelo está quase descendo, quer dizer, ele já deixou praticamente em todo, só tem um pouquinho ali. O azul já está subindo. Ah, está faltando uma manta aqui ainda, vamos ver se eu acho ela aqui. Não, falta aquela manta fininha, as duas mantas mais grossas já estão aqui em cima, essa é a casal, essa é a solteiro. E ela está aí. Vai dando rollover, devagarzinho, vai lavar. Está lavando bem, está esfregando nas paredes do cesto, que está lá embaixo o ímpeler está lavando. E aí o que vier para cima vai ficar aqui em cima, tipo assim, um bom tempo de molho. Igual essas mantas aqui, saíram lá de baixo, já foi esfregada, limpou com água e sabão, esfregando nas aletas do cesto. Agora elas estão aqui em cima, tipo, parada, curtindo um molho, assim podemos dizer. Um molho movimentado. Mas não está ruim não. O celular, tipo assim, até assistindo assim a gravação, assim, eu assistindo assim um vídeo gravando, olhando pelo celular, né. Dá, sei lá, uma impressão, quem, vocês que estão assistindo o vídeo, talvez falem, hum, eu acho que não está bom isso daí não. Mas na verdade está, não está ruim. Está lavando. E aí Amém. Amém. Prosseguindo, lembra a manta que estava faltando, a filhinha já está aqui, o azul já desceu, a rosa veio para cima, são os dois que estavam faltando, e aí estão, só esse amarelo aí que ainda está na luta de descer lá para baixo, todo mundo já veio para cima, o que estava em cima já desceu, o que estava embaixo já subiu. O amarelo está aí na luta, mas tudo bem, baino. Gente, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou lavar aqui na LAC, vou fazer o primeiro enxágue na LTA15 e o segundo na Panasonic, para a gente comparar. Ó, começou a deitar para lá. Ó, começou a deitar para lá. Molho Gente, o verde já tá vindo pra cima de novo O azul já veio pra cima de novo As mantas já veio pra cima de novo A rosa tá descendo E a mantinha Essa daqui também tá descendo Ou seja, tá indo Deu uma empacada agora Agora tá um pouquinho mais devagar Deve tá subindo mais alguma Deu uma empacada agora Deu uma empacada agora Deu uma empacada agora Deu uma empacada agora Mais um rollover Aqui em cima tá uma manta Aqui tá outro E ali tá o cobertor que eu coloquei em cima De casaco Deu uma empacada agora Esse daqui tá saindo aqui do meio Achei que ela tava só por cima Deu uma empacada agora Deu uma puxadinha Tô vendo que tá dura Ela tá empurrando Vai indo Vai indo E aí E aí E aí E aí Ó gente Agora o cobertor amarelo Veio pra cima Essas mantas aqui Diferente Filhinha tá aí de novo E vamos indo Vocês estão vendo Que cada hora Que eu volto Gravar É A roupa tá num lugar Diferente né As cobertas Uma hora Uma tá aqui embaixo A outra tá lá em cima E ela vai mexendo É devagar É devagar Ela já tá aí Na etapa Molho curto O programa Camibonho Começa na longa É devagar É devagar É devagar É devagar O amarelo está descendo Está mais para o canto Parou para o mude Gente, a agitação final Mexeu bem até Agora está um pouco mais devagar Voltou a agitar normal de novo Ainda está um pouquinho lento Agora vamos acompanhar E aí 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 Essa manta já está saindo Já Ó Já está vindo verde para cima Já começou a acomodação Essa é a primeira E aí 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 E a acomodação final Os níveis mais altos Ela fica um tempão Acomodando Com essa acomodação aqui Ela vai adernar tipo Meia máquina da água Na hora que chega no nível médio Que ela vai parar de acomodar Nos níveis abaixo do médio Nossa É bem coisa pouca É bem coisa pouca Acomodando 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 Vamos lá. Ó, gente. Eu passei por ela para a centrifugação que eu vou colocar na LTA. Aí ela acomoda de novo. Tá bom, Jalati. Vai se matar aí. E aí Chega, mulher. Cadê a água? Tá no nível baixo. Chega de acomodar. Chega de acomodar. Chega de acomodar. Chega deRL. E a água vai saindo E a bomba vai adrenando Mais uma rampa E a bomba vai adrenando